Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho com essa maquiagem tão pedida por vocês Esse smoke eye que eu sempre uso nos meus vídeos Eu sempre com essa cara aqui As vezes eu mudo, assim, mudo uma coisinha ali, uma sombra aqui, uma sombra lá Mas basicamente sempre tô com esse olho esfumado, dramático Esse smoke eye preto, marrom, né, essa coisa assim Então hoje eu trouxe uma coisa diferente pra vocês Fiz meio que o maqui fala assim, mas é a minha primeira vez Então eu tava meio perdida, né, na vida Mas espero que vocês gostem, fiz passo a passo Eu não trago muita maquiagem aqui pro canal Mas eu achei interessante trazer essa maquiagem Porque é uma maquiagem coringa, é uma maquiagem clássica Pra todos os tipos de olho É claro que eu dei uns toques, né, pra umas pessoas que tem o olho mais ou menos igual ao meu E no Maqui Fala eu vou explicar por que eu só faço essa maquiagem Embora eu seja uma maquiadora profissional, tô sempre com a minha cara Mas tá interessante, quer aprender esse olho aqui, tira-tira? Vamos lá Bom, então vamos lá Pra essa maquiagem você vai precisar de três pincéis Um gordinho de esfumar Um desfumar de corte angular E um denso de cerdas sintéticas Com esses três dá pra fazer muita maquiagem, gente Então vamos lá Olha só o que aconteceu Eu tinha feito uma aqui fala ao vivo falando E o meu áudio foi embora Não sei pra onde foi Então vou ter que colocar a voz por cima Então o que eu tô falando tanto aí, gente? O meu olho, ele tem um formato caidinho Então como vocês podem ver, é notória a diferença de um olho pro outro E é isso que eu vou ensinar a vocês, meus paranói Pra deixar o olho bem puxadinho Principalmente pra quem tem o olho caidinho Então vamos lá Pra começar, passar um primer de olho O que eu tô usando é o Soft Ochre Da MAC Então eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel Em cima e embaixo também Passado o primer A gente vem pro segundo passo O cajal Pode ser qualquer lápis de olho? Não, tem que ser um lápis de olho Um cajal Que vai esfumar com facilidade Existem vários tipos de lápis no mercado Tem os mais sequinhos E os mais molhadinhos Pra esse caso você precisa de um molhadinho Então você vai aplicar bem perto da raiz dos cílios Toda a raiz dos cílios E depois você vem com o pincel denso De cerdas sintéticas E vai espalhar esse lápis Pela pálpebra móvel Mas não toda a pálpebra Você vai criar como se fosse um gatinho Mas não precisa estar tudo certinho, tá? Sempre respeite o espaço da pálpebra Porque se você subir com esse lápis Por cima da pálpebra Minha filha vai virar uma lambeira isso daí Então respeita o espaço da pálpebra Só na pálpebra móvel Não suba de forma alguma Depois a gente vem com esse pincel de topo angular E nós vamos começar a esfumar esse lápis Sem nenhuma sombra Sem nada Começar a esfumar E começa a subir a sombra O lápis, no caso Aos pouquinhos Vai esfumando E vai subindo aos pouquinhos Peço desculpa pra vocês Meu olho tá super irritado Esse olho só me dá problema na vida Meu olho é tão grande Não é tão grande Que eu tive uma infecção Num voo pro Brasil Porque um voo longo Deixa o olho super seco, né? E meu olho, por ser grande Não lubrifica com facilidade Então a parte de dentro Na hora que eu abri o olho Eu tinha fechado o olho por um tempo Na hora que eu abri Ele grudou E arrancou uma parte Do meu olho Uma dor, gente Vocês não estão entendendo Aí fui direto pro médico Cheguei no Brasil Fui ao médico Aí ele passou o colírio Voltei pra cá Pra Austrália Fui ao médico Porque a dor não passava E ele falou que eu tenho que viver No colírio E óculos escuros E que eu tenho que usar o colírio E os óculos escuros Mas eu tenho que usar os dois, né? Porque haja olho Bom, desfilmei bastante Agora sim eu vou vir com uma sombra marrom Marrom escuro E vou aplicar Acima com o mesmo pincel E começo a aplicar Em toda a pálpebra Subindo Bem devagarzinho Eu tô subindo E aí eu já começo a mesclar O preto com o marrom Depois eu venho com essa sombra Esse marrom claro E com um pincel fofinho Desfumar E começo a esfumar Acima da pálpebra móvel Pegando o côncavo E tirando as marcações E aí agora A gente vai esfumar bastante Então, gente Esse problema de ter olho grande Me persegue Não só esteticamente Como saúde mesmo Então eu tenho que viver no colírio Porque ele não tem A lubrificação necessária Que deveria Precidando de olho Então, infelizmente Pra pegar uma infecção É um, dois Já fui em dois médicos Me perguntaram Se você tinha problema de tirose Porque o olho era enorme Eu falei Não, filho É desse tamanho Desde que nasci E já fui muito zoada Por causa desse olho Inclusive, esses dias Uma menina escreveu no Instagram Que tinha medo do meu olho Porque era muito grande Se fosse antes Eu chorava Mas hoje eu sou bem resolvida Comigo, sabe? Então eu nem ligo Mas ele realmente é enorme Até eu me assusto Às vezes com ele Então, se eu for passar Uma sombra cintilante Claro Ele vai aparentar maior Então o preto Ele dá essa ilusão De profundidade Por mais que Seja uma sombra intensa Que marque o olhar Ele dá essa impressão De profundidade Então é por isso Que eu sempre toco Esse smokeyar Muda um pouquinho Ali, aqui Mas sempre com essas cores Escuras, intensas E opacas Que é o tipo de maquiagem Que valoriza o meu olho Por isso que eu falo Gente, não existe ninguém feio O segredo é se conhecer E melhorar O que a gente não gosta da gente Seja com contorno Seja com sombra A maquiagem tá aí pra isso Espumei bastante Olha como ficou bonito E agora a gente vem Com o lápis Na linha d'água E o truque Pra deixar o olho gatinho Principalmente Pra quem tem o olho Mais caidinho Então, gente Nós vamos começar A marcar a parte interna Do olho Fora da linha d'água A parte interna Até a metade do olho Muita gente faz ao contrário E marca só a parte externa E eu também fazia assim Mas pra quem tem o olho caidinho Olha só como fica Dá a aparência que o olho É mais caído ainda Então a gente tem que fazer Ao contrário Criando uma simetria pro olho É no mesmo segmento Do contorno pro nariz Que eu expliquei pra vocês O rosto O olho De ninguém é igual Então a gente tem que buscar Simetria Sempre Por isso que pra mim Maquiagem não é genérico Cada um tem um tipo de rosto Que tem que ser trabalhado Conforme a sua necessidade Eu falo pra caramba, né? Bom, depois a gente volta Com esse pincel mais denso E fazemos a marcação Só pra dar uma leve esfumada Depois a gente vem Com o pincel de esfumar Com a sombra marrom escura E vamos esfumar Concentrando mais Na parte interna do rosto E arrastando pra parte externa Colei meus cílios postiços E voltei com lápis Só pra dar uma reforçada No que eu tirei aí Quando eu esfumei E meus cílios postiços preferidos É do Xing Ling Pago 2 dólares Mas a minha cola Eu sempre uso a Duque É a melhor Agora eu vou polir Com o meu corretivo preferido Pro Longwear da MAC A gente vai limpar E a sujeirinha E cuidado Pra não tirar Esse esfumado Que a gente fez Finalizo com máscara De cílios Principalmente Nos cílios inferiores Que ele vai conseguir Tampar Essa baguncinha E esse esfumado Que a gente fez E esse é o resultado Do nosso Pismo que é fatal Vocês podem ver Que não é um esfumado Muito certinho Ele é meio borradinho Propositalmente Nada muito no lugar Eu acho que isso Dá um charme extra O importante é estar Bem esfumado Sair e arrasar Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Me deixa aqui embaixo Que eu volto Fazendo toda uma preparação De pele Tudo certinho com vocês Eu tava meio enrolado Então eu quis fazer só o olho Mas se vocês quiserem Eu trago Como eu faço Uma preparação de pele Pessoal Vou citar o batom Que eu sei que muita gente Vai perguntar Esse é meu batom clássico também Eu sou uma pessoa Que não gosta muito de mudança Então praticamente Tô sempre com o mesmo batom Que é O Faux da MAC Gente eu só uso Esse batom praticamente É meu batom preferido Da vida E eu uso Com lapso Da MAC também E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Não esquece de clicar Em gostei pra mim Porque aí eu não trago Muita maquiagem Porque eu acho que o YouTube Já tá tão desgastado De tanta maquiadora Então eu não trago muito Mas se vocês quiserem Eu trago mais novidades Mais técnicas É só clicar no gostei E deixar aqui embaixo Sua sugestão Tá bom? E eu também tô no Snapchat Renata Mais Então se você quer me ver Me acompanhar mais de perto Um dia a dia É só me seguir lá também Tá? Me beijos E a gente se vê Tchau